O arquivo histórico judaico que foi incorporado ao museu tem entre os seus méritos de documentação, pesquisa e tudo mais o fato de incorporar ao museu uma dimensão de pesquisa e de reflexão. Naturalmente, nisto entra o tema das correntes imigratórias judaicas que vieram para o Brasil. E é dentro deste macro quadro que se insere este livro dedicado ao Maurício Cláudio. Foi uma figura extraordinária. É o patrono inaugural de toda a família na sua presença e enraizamento no Brasil. Acho que vale a pena começar lembrando o seguinte, Clabin e Laffer é uma só família. O nome original da família é Laffer. Clabin foi o nome que o Maurício e o pai dele, o Leon, adotaram. e está relacionado a uma pequena localização próximo da aldeia do Stetton, da Lituânia, de onde eles provieram. Naturalmente, eles vinham à procura de novos horizontes e foi o Maurício que desbravou este caminho. Eram, enfim, judeus provenientes da Lituânia, eram litrox, o que significa que eles vinham também carregados pela herança do judaísmo da Lituânia. Importante do ponto de vista das correntes religiosas, importante também pela consolidação da cultura índice e do cânone do índice como uma língua literária de expressão própria. O Maurício veio à procura de novos horizontes. Passou antes pela Inglaterra, veio para São Paulo e começou a vida vendendo cigarro. É interessante esta história porque, naturalmente, a cidade de São Paulo começava a se urbanizar. e o cigarro de qualidade, num papel de qualidade, representava também um status novo, diferente do cigarro de palha. E foi esta a primeira percepção que ele teve de novas oportunidades econômicas que se abriram para a criatividade dele. e a cidade de São Paulo e a cidade de São Paulo. e aí E aí E aí Obrigado.